A independência do Timor-Leste ficou suspensa há quase 20 anos. A 7 de dezembro de 1975, a Indonésia tomou conta do destino desse território, ocupando-o militarmente. Após 20 anos, a RTP desenterrou dos seus arquivos as reportagens que uma sua equipa efetuou em Timor-Leste em outubro desse ano. Hoje, apresentamos-lhe a primeira parte de um conjunto de dois trabalhos, uma compilação das crónicas que Adelino Gomes, Erlândia Armentes, Jorge Teófilo e Manuel Patrício enviaram então para Portugal. Boa noite, Adelino Gomes. Boa noite. Embora seja fácil depreender, o que é que levou a RTP na altura a enviar uma equipa para Timor-Leste? Tinha começado a Guerra Civil em 11 de agosto de 1975. A situação em Portugal, vivíamos o verão quente, mas apesar de tudo tínhamos um olhar sobre aquilo que estava a passar, sobretudo nas nossas então ainda colónias, algumas delas já tinham acelido à independência. Timor-Leste, ou Timor, como nós dizíamos então, era naturalmente o momento, era o local, um dos locais, ao lado de Angola, onde a situação parecia mais difícil. E por isso mesmo foi decidido enviar uma equipa de reportagem logo que possível. O logo que possível, apesar de tudo, foi mais de um mês depois do início da Guerra Civil. Mas por complicações logísticas relacionadas com o local? Tão simples como isto, ninguém conseguia entrar em Timor. A única hipótese, quando nós partimos de cá ainda, a única hipótese que nos parecia realizável era em Darwin, portanto no norte da Austrália, alugarmos um avião e irmos à sorte. E como é que vocês chegaram lá, em final de contas? Fomos para Darwin, não tínhamos dinheiro para alugar um avião, apanhámos uma voleia do avião, do único avião timorense, ou de Timor, que ainda funcionava, que tinha ido buscar o governador português, o governador Lemos Pires. E foram para a Atauro. E fomos para a ilha do Atauro, onde, a partir de onde, começámos a tentar entrar em Dili, que ficava ali a algumas milhas de distância, mas que já estava ocupado pela Freta e Lim. Eu gostava que me caracterizasses a situação política em Timor nessa altura, Timor-Leste. Tinha havido, portanto, uma tentativa de golpe, um golpe realizado pela UDT, foi um golpe que poucas horas depois tinha levado a completa instabilidade à capital, não só à capital de Timor, que era Dili, como também ao resto do território, onde começou a haver levantamentos. A UDT e a Freta e Lim eram os dois grandes movimentos, que aliás tinham estado meses antes coligados. A UDT receou, invocou a possibilidade de um golpe de cariz comunista e tomou conta do poder, ou daquilo que lhe foi possível tomar conta em Dili, nomeadamente da polícia. O governador e as autoridades militares, que aliás já estavam reduzidas ao mínimo, havia apenas uma companhia de paraquedistas, 70 homens, que aliás tinham uma enorme capacidade bélica, mas eram muito poucos, o governador entendeu que devia procurar conseguir a paz sem intervir, uma vez que, tanto de um lado como do outro, havia timorenses que se estavam a degladear. O problema é que no exército... Mas fugiram da Dili. Não, nos primeiros dias não. Mas o exército português em Timor tinha um grande contingente local, não apenas com soldados, como também com sargentos, alguns sargentos operacionais que foram, aliás, mais tarde, de uma enorme eficácia na resistência contra a invasão indonésia, como também um ou outro oficial miliciano. Ora, a maioria dos militares do contingente local aderiu à Fretilim. E, nessa altura, tivemos, portanto, uma situação em que o próprio exército havia homens armados, de um lado e do outro, que eram timorenses, mas que tinham armas e fardamentos do exército português. E, nessa altura, portanto, a situação tornou-se praticamente incontrolável. Hoje ainda é muito polémica a decisão de Lemos Pires, que invoca, aliás, e com alguma razão, a falta de suporte, de apoio da metrópole, que não respondia aos seus sucessivos e, nessa altura, constantes pedidos de orientação. E, por isso, o governador decidiu ir para a ilha do Ataur, que ficava ali a poucas milhas, e dali continuar, digamos, presente no território, no conjunto do território, mas sem já nenhum controle efetivo sobre a situação, que ficou entregue, digamos, ao confronto entre essas duas grandes forças. De um lado, a UDT, que teve apoio de outros pequenos partidos, e do outro lado, a Fretilim. Mas, na tua reportagem, segundo é possível depreender, depois de a ver, a Fretilim praticamente controla... Sim, nós tivemos oito dias no Ataur, à espera de autorização para entrar em Dili. Quando obtivemos essa autorização, através de um comerciante australiano que ia vender produtos à tropa portuguesa, e que tinha um hotel em Dili, e chegámos a Dili, a Fretilim estava no poder em Dili. E logo nos foi possível, quisemos ir até à fronteira com o Timor Indonésio, para ver exatamente a situação. Obrigada, Adelim. Vamos, então, ver o trabalho. O trabalho que iremos ver, em seguida, mantém, no essencial, as reportagens enviadas em 1975, pela equipa da RTP. Tentámos apenas dar-lhes uma organização de conjunto. Nesta primeira parte, Adelino Gomes retrata-nos a vida de um povo, entre as escolas de uma curta guerra civil, que opôs timorenses a timorenses, e o desejo de independência. Dili está perto, vê-se lá ao fundo, daqui das praias do Ataur. Está perto fisicamente, e longe, muito longe ainda, para nós. O governo de Timor cessou os contactos físicos com Dili, desde que veio para Atauro. A ilha de Atauro é, pois, desde 27 de agosto, a capital administrativa de Timor Leste, no que diz respeito à soberania jurídica de Portugal, sobre este território, que fica a 16 mil quilómetros de Lisboa. Aqui estão 53 paraquedistas, 18 marinheiros e 9 oficiais e sargentos do exército, incluindo um capitão e um sargento da Força Aérea. A razão básica da permanência aqui é de que o governo português está firmemente disposto a manter as obrigações que têm relação a Timor e a saída do seu governo representaria, como até já foi especulado aqui na área, a saída, dizia eu, representaria que Portugal abandonaria as suas obrigações em relação a Timor. Ora, nesse caso, estamos em uma fase de aguardar negociações para depois se definir o processo de atuação e o governo português aqui está representado nessa posição. Entretanto, os militares que aqui estão, podemos dizer, estão de boa saúde, até se pode marcar a boa disposição com que este pessoal vai aguentando as dificuldades. Também já está decidido o governo português fazer a rendição dentro de breves dias, portanto, eles irão ter com as suas famílias, outros virão mais frescos e as condições, aliás, já estão melhoradas e posso classificar de suportável viver-se aqui em Ataúdo. Vamos já partir ali para aquela ilha em frente, para o Timor-Leste e para os acontecimentos de lá. Há cada vez maiores indícios de uma intervenção, ou de um apoio, pelo menos indireto, da Indonésia nas ações de guerra que ali se estão a desenrolar. O Sr. Governador não acha que Portugal, continuando a ser a potência administrante, devia já ter tomado uma posição oficial em relação a esta questão? Esse assunto que me foca, para mim, é dos mais delicados. Mas, na realidade, posso dizer que nós, aqui, a partir desta organização, não temos nenhuma prova, nenhuma definitiva de que seja a ser realizada uma invasão por forças indonésias ao Timor-Português. E este ponto é muito importante. Esta é a primeira crónica que vos fazemos da cidade de Dili, capital do Timor-Leste. Dili era uma cidade que, em 11 de agosto deste ano, à data do golpe da UDT, teria cerca de 12 mil habitantes. Agora, possivelmente, terá metade, devido ao grande número de pessoas que a abandonaram, tanto para Portugal, como para a Austrália e para a Indonésia. Quem chega a esta cidade, e nada saiba do que aconteceu aqui desde há dois meses, não adivinhará, à primeira vista, que Dili foi palco de uma luta sangrenta durante sete dias, de 20 a 27 de setembro passado. Como únicos sinais da situação fora do normal, temos o recolher obrigatório entre as 19 e as 5 da manhã, a restrição ao consumo de electricidade, que só é fornecida entre as 19 também e as 5 da manhã, e os patrulhamentos constantes por forças das FALINTIL, Forças Armadas de Libertação Nacional do Timor-Leste, que incluem o Exército e as milícias. As lojas de comércio funcionam diariamente, sete ao domingo, foi, no entanto, definida uma zona de comércio, e é aqui nesta zona que os comerciantes apenas podem vender todos os seus produtos. É precisamente nesta rua, onde nós estamos neste momento, que os comerciantes fazem o seu comércio, é ela que devem vir. Melhor do que restrições ao consumo, deveríamos falar em um apartado sistema de controle do consumo dos produtos essenciais. Os consumidores deverão obter um visto da Comissão de Controle e Fiscalização Económica para comprarem arroz, milho, feijão, leite, manteiga e açúcar. São apenas estes os produtos essenciais que estão sujeitos ao apartado controle económico da Comissão de Controle e Fiscalização Económica. Os sinais das confrontações armadas são visíveis ainda, especialmente nos bairros mais humildes da cidade, como a Colmera e Vila Verde. Aqui foram destruídas e incendiadas muitas casas de palata, que ficavam dentro da linha de fogo, tanto da UDT como da Fretilim. Também a zona do Porto foi palco de cenas de violência. Apesar de definido como zona neutra e das negativas tanto da UDT como da Fretilim, caíram aqui no Porto algumas morteiradas que mataram populações de civis e feriram alguns militares portugueses. Foi aqui no Porto que se concentraram as autoridades portuguesas e os militares que faziam a sua segurança e daqui que o governador Lemos Pires saiu de Barcaça em direcção à ilha do Otauro. A propósito das autoridades portuguesas é curioso e significativo o facto de a bandeira portuguesa continuar hasteada em frente do Palácio das Repartições Públicas, isto é, o Palácio do Governador. Significativo do desejo expresso já pela Fretilim oficialmente de que Portugal aqui mantenha o seu representante. Foi-nos aliás e a propósito referido o exemplo de Moçambique, isto é, em Timor, no Timor Leste, haveria um alto comissário que faria a transposição, a transmissão gradual dos poderes da administração portuguesa para o novo país, onde a Fretilim se considera o único interlocutor válido no processo de colonização em relação a Portugal. Não podemos negar e continuarmos a afirmar a pé firme que Portugal é a potência descolonizadora e, portanto, tem as suas obrigações ainda em direitos em Timor. No Timor Leste, podemos dizer que encontramos o povo em armas. Segundo a Fretilim, são cerca de 80 mil homens, 5 mil do exército e 75 mil das polícias populares. São combatentes que, quando interrogados sobre razões que os levam a lutar com a Fretilim, nos falam sempre da independência. A Fretilim é um movimento comunista, é uma frente de patriotas que lutam pela independência. Que tipo de sociedade quer a Fretilim construir no Timor Leste? A Fretilim é uma frente ampla que reúne a todos os nacionalistas, anticolonialistas, que, portanto, têm por objetivo principal libertar o nosso povo. Portanto, como eu disse, é uma frente ampla. A maneira é que, neste momento, nesta fase, nós temos que... A nossa preocupação é unificar o povo. Porque o colonialismo, um dos pontos principais do colonialismo é o divisionismo. E, portanto, para destruirmos o divisionismo, nós tivemos necessidade de constituir, lançar à frente, esta frente. Há no Timor Leste, quatro locais onde estão detidos os presos políticos. Em Dili, a prisão do quartel-general, cerca de 170 presos políticos afetos ao DT. E no edifício do museu, onde estão cerca de 200 presos ligados à Apodete. Há ainda dois campos de trabalho, um em Malbice e outro em Aileu. São, portanto, cerca de 600 pessoas que, neste momento, estão detidas por motivos políticos em todo o Timor Leste. Fizemos hoje uma ronda pelas duas prisões de Dili. São presos políticos, uns com mais culpa que outros. Fomos encontrar o político refinado, que sabe que qualquer declaração em falso o pode comprometer, no caso do secretário-geral da UDT que entrevistámos. Quando foi do golpe, eu já estava de acordo que a UDT... Pode analisar que não vou mais além. Pois. Então, muito obrigado. Não quero dizer nada aos espectadores portugueses, ao público português, à opinião pública portuguesa. Simplesmente aguardamos que Portugal resolva o mais rapidamente possível o problema de Timor. E que deite as mãos a isso e que nos ajude, e que ajude o povo de Timor a caminhar com a sua independência. Vamos encontrar o homem maduro, apolítico, que se vê envolvido no conflito e não tem coragem para dizer não. Então, passei para o Cota. Ah, passei para o Cota, que é um partido monárquico. Exatamente. E porquê que foi para o Cota? Eu fui para o Cota porque, enfim, a própria Timorense é que pode levantar a cabeça para a sua terra. Resolver os problemas da terra, sou o próprio Timorense é que pode levantar a cabeça. Mas há outros partidos que também têm Timorense. Sim, senhor. Está certo. Mas, portanto, qual é a diferença que encontra entre o Cota e os outros partidos? Quer dizer, o Cota tem... O Cota foi formado na metrópole. Nós, aqui, nós não queremos esclarecer melhor o que é. Encontramos ainda o oficial português que, dignamente, não enjeita as responsabilidades da sua demanda de posição e reafirma as suas convicções políticas. O Cota É o Cota Estamos na presença de alguns dos elementos da Comissão de Inquérito Político-Militar. Vamos perguntar ao secretário-geral da Fretilin. Julgam que, proximamente, já terão resolvido, enfim, os problemas mais importantes? Quando é que preveem que estejam todos julgados, digamos? Ou que os inquéritos sejam todos terminados? Bem, o inquérito está a funcionar como intenção primordial, libertar os inocentes ou também os menos culpados, que estão, de certa forma, envolvidos na criminosa intentona da UDT. Segundo fomos informados, os casos mais graves virão a ser julgados mais tarde no tribunal, quando estiver instituído e formado o governo que vai dirigir o Timor-Leste. Há cerca de duas horas que partimos da cidade de Ili, vai ser uma viagem longa e especialmente difícil. Difícil a dois níveis. Difícil porque nos estamos a internar no território e vamos até junto da fronteira com a Indonésia, com o Timor-Indonésia. Difícil também porque as estradas aqui no Timor-Leste, não se pode dizer que sejam sequer caminhos razoáveis. Os perigos, a partir de agora, julgo que podem começar a surgir, especialmente junto da fronteira. Os nossos companheiros de viagem já os apresentámos. São estes três homens da Fretilin e eles vão se apresentar também aos espectadores, uma vez que vamos com eles ter a ocasião de falar. Cristóvão Santos, do Departamento de Informação da Fretilin. É um português que julgo que fez a sua opção. Queria estar há alguns anos, não? Há sete anos. Era jornalista em Portugal. E também aqui, vim para a equipa de Timor como militar e fiquei cá. E agora é um Timor. Agora sou um Timor. Natalino Santos Leitão, da secção de Reconstrução Nacional. E o americano da Fretilin. E é o nosso condutor. E também o homem que tem aqui duas granadas para o que der em vier, não é? Sim. Alipina, membro do Departamento de Orientação Política da Fretilin. Eu já agora gostava de lhe perguntar, portanto, o que é que vocês sabem neste momento daquilo que se passa no nosso objetivo? Quer dizer, nós vamos ter junto de Batugadé. Pois, nós tínhamos ocupado Batugadé e as tropas indonesas se tornaram a invadir a zona de Batugadé. Neste momento, as últimas informações, pois, eles foram repelidos da vila de Batugadé, mas ainda se encontram, portanto, na zona do Timor-Leste. É mais ou menos a esta média que se faz a viagem até Batugadé. Uma média de 4 ou 5 quilómetros à hora por estradas como esta. O que está a ver, o carro tem que fazer marcha atrás para continuar. Vai dar uma longa curva até lá ao fundo. E por este pequeno apontamento, podem ver das dificuldades que alguém sente ao tentar andar. Aliás, aqui em Timor, as distâncias, como nos foram ditas, não se medem por quilómetros, mas sim por tempo, por horas. Portanto, de Liquiçá a Malvara, não são X quilómetros, mas sim X horas ou meia hora. assim como também a nível de estradas, esta parte, esta zona onde nós estamos, já não se considera assim muito má. Isto é, poderemos pensar que é quase uma pista. Uma das dificuldades que se tem a vencer, um tanto inesperada, o mar está aqui a poucos metros, encontramos a maré cheia, de forma que teve que um combatente passar a val e indicar o caminho. E vamos lá ver se os carros mais pequenos conseguirão passar também. Vamos, nesta situação, pelo menos é nova para nós, em cima de uma carrinha, é impossível ela passar esta ribeira, porque a ribeira tem comunicação com o mar, da forma que estamos a ser rebocados por uma berliet, com o problema de entrar água no motor desta carrinha e depois não podermos continuar ali. E assim julgamos dar-vos uma ideia da forma como se pode não andar no Timor-Leste. Bom, parece que conseguimos passar são saltos e enxutos, de forma que vamos continuar a prosseguir a nossa marcha até Batugadé. Se o motor do carro, entretanto, funcionar, não tiver entrado para lá a água, não é assim? O motor do carro, entretanto, é o militar mais graduado aqui, do Esquadrão de Tecnologia da Atabaya, não é? Sim, sim. Está o senhor em pessoa em cuidar da educação física das crianças. Educação física, literária, alimentação e tudo o que é necessário ajudar o pessoal que pertence ao antigo regulado do meu pai. Ah, portanto, ele era... Estes são filhos de crianças que faziam parte do regulado do seu pai? Do meu pai, sim, sim. E vi os desamparados e tive que os trazer para aqui para a educação para, mais tarde, poder substituir a gente. Pois, portanto, estes jovens, estas crianças, estão a ser preparadas... Por mim. ...e para a luta, não é? Estão preparados para defender o seu território. Tem aqui uma zona muito difícil, que é aqui próximo da fronteira com a Indonésia. Como é que têm ocorrido as coisas? Tem ocorrido, quer dizer que qualquer indivíduo que viesse armado aqui, que viesse a agir contra a gente e a gente defende-se. Mas antes daquilo que era a independência do Timor Leste... Desde que Portugal não quere... Não, não... Já não quere... Tomar controle, por assim dizer, eu, por minha simples compreensão, que Portugal abandonou-nos. Portugal abandonou-nos, nós temos que... viver a nossa própria custa. Então, quer dizer, se Portugal não tivesse saído cá, o senhor não lutava pela independência? Se Portugal estivesse cá, eu via logo. Eu via logo que o Timor, depois de ter possibilidades de estar independente, eu conheço de ser independente mesmo. Eu sei que o senhor... Contaram-me que o senhor tem em sua casa bandeiras portuguesas desde há muito tempo, há longos anos. Sim, senhor. Por quê? Porque é uma tradição que o povo já guarda. E o Deus costuma dizer que o Timor teve sempre respeito àquilo, eu não quero fazer mesmo que fosse independente também, aquilo é uma relíquia que eu guardo sempre para mim. Então, faço, vou continuar a dar a lição às clientes. Obrigado. Com licença. Atenção. Polícia 3. Não. 14 horas de viagem, durante um dia inteiro, permitiram-nos ver que a Fretilin, efetivamente, controla esta zona do Timor-Leste. Esta temos a certeza que, hoje, ela o controla. Tanto pela vontade com que vimos elementos da população deslocante, elementos da população que faziam o sinal característico daqueles que são afetos à Fretilin, como também, precisamente, pela ausência de incidentes que se notaram durante esta longuíssima viagem. Atenção. 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 Então, Adelino Gomes, de 1995, gostou de ver o trabalho do Adelino Gomes, em 1975. Hoje, já não fumo, acho que já não me comportaria assim diante das câmaras. Tinha entrado há seis meses para a RTP. Falta ali um bocado de formação profissional. Mas, acho que diria as coisas disso ali. Adelino, depois de ver esta primeira parte deste teu trabalho, o que mais me apetece perguntar é se achas que havia condições em Timor para eles serem independentes? Acho que havia vontade em Timor das pessoas serem independentes. O que mais me impressionou nessa viagem até à fronteira, de 14 horas, da primeira vez, depois voltámos lá uma segunda vez, foi, evidentemente que hoje eu sei, que os derrotados não estavam lá. Para nos mostrarem o outro lado dos timorenses, porque havia dois Timores. O que apoiava a Fretilim e o que não apoiava a Fretilim, que apoiava outras ideias, outro futuro para Timor-Leste. Havia os apoiantes de uma ligação continuada à Portugal, etc. Portanto, eu vi um lado. E os apoiantes de uma ligação à Indonésia? Claro, eram menos. Eu vi um lado. E foi sobre esse lado que eu reportei. Embora talvez possa aproveitar 20 anos depois esta oportunidade para dizer que, quando saímos de Darwin, deixámos, a equipa da RTP deixou um pedido no consulado de Indonésio para ir ao outro lado. E quando voltámos a Darwin, no regresso a Portugal, voltámos ao consulado a pedir a autorização, a pedir a autorização que tínhamos pedido. E disseram-nos que não nos tinha sido concedida a autorização. Portanto, a RTP fez apenas um dos lados, porque o outro lado, que já era o lado de Indonésia, não permitiu que nós lá fôssemos. Neste teu trabalho, eu não encontrei nenhuma entrevista com aquele oficial português que estava detido. Por algum motivo... Era o Tenente-Cornel Magílio Gouveia, comandante da Polícia de Segurança Pública de Dili, um oficial do Exército Português, aliás, distinto, e que, na noite do golpe, ou horas depois do golpe da UDT, fez uma declaração pela rádio, apoiando a posição da UDT, e demitindo-se do Exército Português. Ele foi preso pela Fretilim, para mim era um ponto de honra visitá-lo. Como, aliás, visitei, como se vê nesta reportagem, e entrevistei outros presos, autorizado pela Fretilim. E tinha mesmo a intenção, tínhamos a intenção de ir também aos tais campos de trabalho, a Aileu e a Maubiço, só depois é que não tivemos tempo. Mas o Tenente-Cornel Magílio Gouveia não autorizou que nós gravássemos som. Autorizou que nós gravássemos as imagens do meu encontro, é pena não... ao fundo da prisão, onde víamos aqueles presos, foi filmado eu a falar com ele. Estamos lá ao fundo, deve haver por aí, pelos arquivos, talvez perdidos. Não, está um bocadinho aqui neste trabalho, estás tu... Mas levava um pouco mais de tempo. Mas o Tenente-Cornel Magílio Gouveia, no entanto, autorizou-me a que eu repetisse as palavras que ele me disse. E ele, dignamente, disse-me, reafirmou aquilo que tinha dito nessa declaração pela rádio. Disse que era nisso que acreditava, que acreditava, que amava o povo de Timor, e por isso tinha decidido tomar aquela posição. Contou-me também, ou na altura contei, que nos primeiros dias da sua prisão, tinha sido chicoteado por soldados da Fretilim, a mando de um dos dirigentes, e que naqueles dias, antes de nós lá termos chegado, isso já tinha cessado. Deixou-me visitar a cela e a enxerga onde dormia. Foi um homem muito digno que estava a sofrer as consequências de uma posição que foi ao lado daqueles que, entretanto, tinham perdido na Guerra Civil, que, entretanto, se desencadeou. Seguiste o rastro de alguns destes personagens. Sabes o que é que aconteceu? Sim, o Tenente-Cornel Magílio Gouveia, a quem eu, aliás, tinha perguntado se queria que eu trouxesse alguma coisa para Portugal, para familiares, e que tinha dito que, depois, quando eu voltasse de Balibó, talvez tivesse alguma coisa, e não tinha, ou pelo menos, foi-me dito pelos carcereiros, que não havia nada, que não havia nenhuma encomenda dele, nenhuma carta. O Tenente-Cornel Magílio Gouveia, sabe-se hoje, veio a ser assassinado por elementos da Fretilim, na fuga, em Aileu, que era um dos santuários da Fretilim, já depois da invasão. Por exemplo, o Nicolau Lubato. O Nicolau Lubato foi morto, na noite de 31 de dezembro de 1978, no final de um combate de seis horas com as tropas indonésias. Foi ele que organizou a resistência, foi ele que comandou... O antecessor de Xanana Guzmão. Foi o antecessor de Xanana Guzmão. Aquele dirigente que nos acompanhava, de barbas ainda maiores que as minhas, jovem a falar um português correto, tinha tirado o curso de regentes agrícolas, julgo que em Santarém, Aileu Pina foi morto também até 1978. Até 1978, quase todos os dirigentes da Fretilim, 95% do Comitê Central foi morto pela Indonésia. E o Sargento Aquiles, aquele homem espantoso, que estava a dar ordem unida às crianças, soube também, pela leitura do livro de Xanana Guzmão, que foi assassinado pela Fretilim também, por aparentemente ser um defensor de uma linha mais moderada. É uma... A história de Timor é uma história... É uma tragédia com vários dramas dentro da tragédia. Há a tragédia maior, que é a invasão da Indonésia e toda a sequela de mortos, e o genocídio, verdadeiramente genocídio, no meio de uma cortina de silêncio, por trás de uma cortina de silêncio, mas há também os dramas das divisões entre o povo de Timor e há também aquilo que acontece nestes processos muito radicalizados pelas circunstâncias, também pela vontade dos homens, certamente, em que homens se matam a outros homens. Destes personagens que vimos hoje neste teu trabalho, qual foi o que mais te impressionou? O Nicolau Lovato, pela força que saía dele, destes que vimos hoje, e os outros é uma personagem coletiva, são aquelas crianças, que hoje têm 30 anos, eu não sei se algum é vivo, e certamente muitos deles são capazes de ser hoje resistentes. Obrigado. Adelino Gomes, jornalista. Na próxima semana, poderá ver a segunda parte do trabalho que a equipa de televisão da RTP efetua em Timor-Leste antes da invasão em Donétia. Na fronteira, a Fretilin sofre as primeiras derrotas face aos militares de Soarto. Este programa deixou ao fim. Regressamos na próxima segunda-feira. Boa noite. Legenda Adriana Zanotto